Vem JK, vem JK, o Brasil que espera, não pode parar. Vem JK, vem JK, vem JK, o Brasil que espera, não pode parar, vem JK. Nossa força é o coração, Marucova, nosso amor é verdadeiro, Marucova, pela vida desse chão. Pelo povo brasileiro, somos todos de uma voz, Marucova, nosso país, lugar, Marucova, me mexer sem ter senhora, me saberá o que será, quero mudar a fé, morar, vem pra vencer, muda, Brasil, eu quero ver como voltar com vontade, Marucova, pra ver o Brasil, pra ver a fé, morar, vem pra vencer. Pé no chão, esse cara é diferente, passo a passo, sabe andar pra frente, Na dificuldade, ele foi competente, quem arrumou a casa, vai cuidar de nova gente, é o Paulo Ecomas. Somos todos um Brasil, 500 anos de história, de cores verde a mil, de esmantos e de glórias, somos todos um país, de esperança, quem não cansa, negro, branco, índio, mulato, diz, destino a ser feliz. Vem meu país, meu Brasil, vem meu gigante, posso ouvir tua voz vibrante, vem com o Ciro acreditar, vamos em frente, meu Brasil, vem meu povo, minha gente, quem é honesto e competente, vem com o Ciro, vem mudar. Tá na mão, Brasil, pegue a mão, agite, chegou a hora, vamos lá, que eu quero, vem. Tá na mão, Brasil, é Fernando Henrique, eu quero, é que eu quero, H, eu quero ser. Tá na mão, Brasil, pegue a mão, agite, chegou a hora, vamos lá, que eu quero, vem. Tá na mão, Brasil, é Fernando Henrique, eu quero, é que eu quero, H, eu quero ser. Tá na mão, Brasil, pegue a mão, agite, chegou a hora, vamos lá, que eu quero, vem. Tá na mão, Brasil, é Fernando Henrique, eu quero, é que eu quero, H, eu quero ser. Levanta a mão e vem com a gente, vamos lá, vamos seguir nosso caminho, vamos lá. Pra avançar, seguir em frente, Fernando Henrique, presidente. Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente, eleger Fernando Henrique, presidente. Ele plantou a semente do futuro, é o pulso firme nesse tempo turbulento. Está fazendo um Brasil pra todo mundo, mas felicidade é construção que leva tempo. Eu sou esse Brasil que quer vencer. Ah, é, ah, é, ah, é, sua gente quer você. Ah, é, melhor pra gente. É hora de acertar a nossa direção, decepção, agora vou deixar pra trás. É hora de escutar o grito da nação, eu quero o rumo andar, crescer, eu quero mais. Quem fala e faz, quem promete, cumpre, é quem a gente quer pra governador. Preste atenção, olhe ao redor, o que já tá bom vai ficar melhor. A gente quer a S, 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 quer mais uma vez. Novas mudanças, um sonho maior, uma nova, meninas, cada vez melhor. A gente quer a S, a gente quer de F, a gente quer ser feliz. A gente quer a S, a gente quer de F, eu sou 45, a gente quer ser feliz. Só mesmo o coração brasileiro tem razão pra seguir em frente Meu país é gente primeiro e a alegria pode vir no repente Na vida tão desigual o bem tem que vencer o mal Coração brasileiro, quem sabe é quem sente Lula sou eu, Lula é a gente Coração brasileiro, quem sabe é quem sente Lula sou eu, Lula é a gente Coração brasileiro, quem sabe é quem sente